Dois dias que minha mãe tá internada Uma das situações que minha mãe mais odiava Quando acontecia, quando eu ficava doente E eu ficava o dia inteiro dentro do quarto Então faz dois dias que eu não saio do quarto Só pensando na minha mãe Isso não é bom, nem pra mim, nem pra minha mãe Eu quero mandar pensamentos positivos pra ela Então, tem uma galera aqui em peso, meu primo, mano Foi meu primo que levou ela pro hospital, tá ligado? Meu primo que tá ajudando no site, no www.guru.com.br Site de marca de roupa Eu trouxe meu primo do interior de Minas pra tomar conta do site Ele, minha mãe e meu irmão Meu irmão é um... Porra, minha mãe que desde sempre, então ele é meu irmão, tá ligado? Filho dela também, ele tá sofrendo mais que eu Então eu tenho que ser forte, cara Eu sou o Toguro, cara Minha mãe sempre falou isso pra mim Que eu tenho que ter responsabilidade Tenho que ser mais organizado E essa é a hora de eu mostrar pra ela Mostrar pra minha família e pra vocês Que eu mudei Não sou mais aquele moleque que iniciou o canal Então hoje é sabadão Dois dias que minha mãe tá internado A situação é difícil pra caramba Eu não queria essa situação pra ninguém Nem pra ela Nem pra mim Tá na situação nem dela, nem de mim Eu não queria tá lá Porra, dois dias já sem mexer Dopada, tá ligado? E eu não queria que ela estivesse aqui me olhando Tá louco, minha mãe me vendo, eu mal Um conselho que eu dou pra molecada aí 15, 16 Não fume, Felas O médico falou pra minha mãe Falou, falou pro meu irmão, né O cigarro cobra Tarde ou cedo ele cobra Felas Tanto bagulho aí Toma sua birita aí Sabadão Semana mantém dieta Uma vez por mês aí Toma sua birita Bebida tá meio vicia Mas não vou falar pra vocês Ser 100% santo Porque ninguém é Eu também não sou Uma vez por ano Eu tiro uma data Pra dar uma biritada Mas eu não sou de bebê também Então de novo se iniciando Não tô iniciando Na minha melhor forma Tô aqui pela minha mãe Se ela estivesse aqui E eu não estivesse gravando vídeo Não estivesse indo treinar Ela já ia tá muito preocupada comigo Já ia tá daquele jeito dela Então tamo aqui por ela Vídeo novo se iniciando Tenho que comprar Algumas coisas no mercado Tá faltando muita coisa Hoje tem visita pra ela A visita dela É das duas Meio dia as duas Todos os dias É das oito às nove E hoje tem visita também Então minha irmã tá aqui Eu vou na academia Tentar esfriar a cabeça Porque é só ficar dentro de casa Pensando abobrinha Minha mãe não gostava E tá na hora de eu Moçar pra ela que eu mudei Tamo junto É nóis Toguro na área Tento nessa busca E por onde eu passo Todo mundo se assusta Na vida cansativa Trabalho, estudo e treino Secando até a lágrima Trincando por inteiro Um dia eu sou alguém Que seja alguém maior Comprimido dos deuses Um shape estilo Thor Desejo é para o mundo Quando eu aparecer Ninguém consegue explicar Ninguém consegue entender Compensando a feiura Com mega shape sinistro Orgulho é olhar no espelho Pode crer Foi sacrifício Love story A balada Cheguei com minha regata A balada Cada surpresa que eu tive Eu ia treinar só eu Minha irmã Tá no foco pra treinar? Focados, né? Tem que meter, né, mano? Ficar só em casa Começou, agora não para Não para Mas e aí, pai? Qual a brisa? Você vai treinar o que hoje? Não Hoje é costas Passa nessas costas aqui Um pré-treino Passa aí, passa Nesse que? Isso é pré-treino? Ah Tá no meu canal Passei em mim também Tá na hora Passa aí Passa no abdômen, pô Não, você vai treinar o abdômen, velho? Você pode passar Deve que limar Oi? Deve que limar Acordo E aí, Júlio, partiu treinar? Vou acompanhar Só olhar vocês As meninas Vai treinar, filha? Uhum Vai treinar o que? Tá ficando careca aqui, ó Ah, me poupe, né? Não, Thiago Ah, isso daí é palhaçada, hein? Vai treinar o que? Vou treinar o que a Júlia foi treinar Língua A Júlia foi treinar a língua, velho A gente tá mostrando aqui, ó, como é que é arranjo emprego Tá? Treinar glúteo E por que que você não arruma? A gente vai pro escritório já Filhão É só, esse aqui, ó Oxe, por que você não toma banho, não? A gente vai cuidar das suas coisas aí Não tomo, não Por que que eu vou tomar banho? Você tá há três meses já com essa tinta? E daí? Vou ficar... Não toma banho, né? Não toma Eu vou voltar Júlia, sabia que ele ficou aqui uma semana aí Ele tava com a mesma cueca? Pera Mesma cueca? Mesma cueca, né? Cara, tem espoliante Tá maluco? Tem espoliante aí, a gente já passa em você E aí, rapaziada 11h10 da madruga Já foi a visita das mães Da minha mãe lá, né? Colou uma galera aí Minha família tá indo lá todos os dias também Minha irmã tá representando, velho O Júlia também tá com nós aí na ativa Agora a gente veio no mercado Já já eu dou mais explicações como é que a véia tava O segurança tá olhando pra nós ali Colamos no mercado pra comprar algumas coisas que tá faltando em casa Mistura, água, chá, coquinha zero E fazia tempo quando eu ia fazer compra aqui, velho Sempre a véia me apresentava nas compras, velho É chato ver minha mãe lá, velho Situação pesada Mas tamo aí Algo menos ela tá na ativa com nós aí Ela tá lascada aqui A gente vai fazer um check-up geral Caralho, mano Olha a mídia inovando aí, velho Primeira vez que eu vejo o Whey Protein no mercado, né? Não sei se no Brasil vinga, né, velho Porque normalmente a gente olha no mercado e fala Pô, prefiro comprar numa loja de suplementação Porque no mercado é mais caro Já na gringa, não Já tenho pensamento que o Walmart tem tudo, né? Então não sei se vai vingar Pode ver que aqui tem... Tá tudo cheio, né? Nem sei se tá vendendo Mas a mídia inovando, pai Mercado Brasileiro extra A véia que sempre faz as compras em casa, né? Tô meio perdido ainda no dia que eu compro tilapia São Peter Ela comprou na peixaria, né? Mas eu não sei o horário Ela tem o telefone do cara da peixaria Tá ligado? Tem todo esquema tático de mãe maromba, né, cara? Então tô ralando Peguei uma tilapia aqui Mas não tá tão bonita igual tem lá em casa, né? Extremamente caro também Tem meio quilo aqui Provavelmente vai ser o olho do cara Da parada Uma paradinha dessa aqui Mano, por isso que toda vez minha mãe estralava no meu cartão, velho Comprei só isso aqui, velho Deu 200 conto, brother Comprei uma carne moída Uma tilapiazinha Um quilo de tilapia Mas aqui deve ser caro pra caralho Água É... Uma saladinha Uma mandioca Caralho, velho Pesado, hein? Olha Rapaziada, olha Tive que pegar a Polishop maior aí Olha o tanto de peixe aí, ó Pai do Japa aí, Japa Feliz aí da comparecida aí A gente foi lá Foi lá ver a Leia A Leia hoje tá, graças a Deus, melhor Ela vai estar aí com a gente Tem que sair aí É frangão, mas o Japa aí, ó Até o Arnold veio aí Pra falar com nós aí, pai Só de boa Passou por uma situação difícil também Com o filho aí, né, mano? Não, passei Um dos motivos, assim, que eu vim Foi justamente pra isso, né? É a mesma situação, né? Um pouco da minha história Que eu tive, que eu passei Mas seu filho ficou pior no motor aí, né? Sim, sim, cara Foi complicado Vivi por mais de 30 dias, assim Numa UTI, tá ligado? Parei tudo Então, assim, cara Um momento bem delicado Pesado, né? Bem delicado, verdade O Japa veio aí também Viu a velha lá, pesado, né, Japa? É, quem vê bem aí Vê ali é diferente, né? Diferente já Pra visitar lá também Mas, Deus quiser Vai dar tudo certo aí Vamos sair dessa Vamos comer agora Que deu fome aí, ó Arrozinho Pelo menos frango E peixe não falta Isso aí, partiu Deu uma lavada no gol aqui Vou tentar parar minha vida, não Era isso que minha velhinha Priorizava na minha, né? Sempre quando eu não ia Ao treinar Ela já Falava Já sabia que tinha acontecido Alguma coisa E eu Mandando mensagem positiva Pra ela, né? Então, deu uma lavadinha no gol Amanhã eu vou lavar o pé mesmo Vou lavar até a orelha dele ali mesmo Que cachorro ali Vou lavar a orelhinha dele Agora nós vamos dar um rolezinho No golzinho Na quebrada Só pra Dar um jet, né? Domingão Pra ver se eu Esfrei a cabeça aí Porque tá embaçado Fela Se a gente só A gente acha que nunca vai acontecer com a gente A gente acha que nunca A gente é invencível, né? Imorrível Nada Nada nos abala Igual a nossa mãe fala Minha mãe sempre me falava O dia que você perder Você vai dar valor Mas não vai ser agora não, velho Tem muito ainda pra dar trabalho pra nós Muito Muito pesadamente ainda Cheguei agora há pouco Da visita noturna da minha mãe A situação dela é Estou postando tudo lá no Instagram Vocês merecem ficar Sabendo de tudo o que está acontecendo A situação dela é grave ainda Segundo dia que eu vejo ela dopada lá Sem palavras Vamos falar de coisa boa agora Falar dos meninos que eu prometi Levar eles no cinema Nunca foi no cinema, pai? Não Como assim, Vento? Não, nunca Nunca levou uma mina no cinema? É, tá Você nunca foi Dois vezes Porra, velho Tá Vai pra caralho Vai na frente Partiu Colômo no shopping aí já há 10 horas Tá tudo se fechando aí Vamos ver qual filme está disponível O que que ele perguntou? Cheiro de hambúrguer Porra, velho Já está com fome novamente, cara É feito de saco de... Só pensa em comida Só pensa em comida, viado Fala aí, Beto Mãe chata Fala aí Caralho, mano A mina cobrou inteira dos moleques Não trouxeram RG, velho Fiquei meio pá, mano Perdi a linha O que que eu perguntei pra ela? Se eu... Se eu pisasse dos amigos Falei isso Isso não precisa de uma C Precisa de um amigo, mano Falei pra ela brincando Ela ficou pistola, hein, velho Falei na brincadeira, mano Ela ficou pistola Falei, mano Os moleques estudam, velho Porra, você tem cara de 50 anos, né? Não Porra, tem vez que eu vim aqui e compro Eles mal olham se está precisando de covaca inteira ou não E os moleques, mano Meteram logo inteira pros dois aqui, velho Vocês acham que vocês não estudam? Caralho Você também tem cara mó de bagunceiro, velho Ah, tá Tem vez que eu compro isso, né, mano Passa de boa Sei lá Aí eu fiz uma brincadeirinha de leve A mina ficou pistola, velho A mina ficou pistola, mano Falei, porra, você está mó de uma honra, mano Não tem como isso pra não ficar mais estressado Falei, ah, mano Deixa eu apresentar um amigo Pra você sair desse novo morar Ah, mano O pistola, mano Nossa Aí depois eu pedi desculpa na hora de pagar E é isso, mano Pagaram duas inteiras aí os moleques Uma hora da manhã Nós no shopping indo embora E vamos roubar um sorvete ali, pá Hã? Eu sei fazer, fi Aham Uma hora da manhã Acabou a última sessão Assistimos o filme Longo pra caralho, né, velho Gostaram do filme? É bom Gostei Comeram pipoca pra caralho Causano Vou pegar um sorvete ali Não A casquinha Tudo game, mano Eu pego, pai Segunda-feira Minha mãe Tá na mesma situação Vou tentar Seguir a vida, né Assim Porque eu não posso fazer nada Ela tá no hospital O médico tá dando todo o suporte lá O TI do hospital também tá dando todo o suporte Então eu tenho que ser forte aqui fora Tenho que dar continuidade No trabalho Eu tenho o bebê pra cuidar O bebê também tá mal Cara, o cachorro eu acho que foi a primeira pessoa a sentir, velho Tem o irmão também que minha mãe criou Que ele tá mal pra caralho Então eu tenho que ser forte Essa é a hora de mostrar que eu sou forte E eu vou no centro Ah, meu celular quebrou Eu não tô conseguindo falar com ninguém, velho Deu uma risca no meio aqui Eu vou ver se consigo arrumar agora Nossa, que finge, né Ó Tá com uma risca no meio aqui, velho Não sei o que que é Então, segunda-feira Essa semana eu volto minhas aulas E eu vou Tentar É difícil, mano Pensamento fica todo na véia Toda Preocupação dela lá sozinha Dela lá Melhorando ou não Tá na mesma situação Feliz hoje Terceiro dia já na UTI Ela vai sair dessa Porque tem uma pá de gente aí Orando por nós, velho Então eu vou lá no centro E a noite tem visita, mano Eu vou atualizando pra vocês Arrumar o Insta Tamo junto Eu vou lá no centro, né Arrumar meu celular Rapidão E tinha umas doses aqui De way, tá ligado Que era pra ter feito um evento E não fiz E se deixar aqui Vai vencer, mano Eu vou deixar lá No FIFA Games E vocês que gostam de jogo Quiser comprar um jogo E pegar uma dose Vai tá lá com eles Tem coqueteleira também Então eu vou dar um pulo lá E vamos ver Aquele cara engraçado De FIFA Games Tô indo lá Partiu Galera Colei aqui no FIFA Games Aqui pra Pra dar um alô, né Pro Mohamed Ele já veio perguntar da véia, mano Vero perguntar pra ele aqui Mas o Ficou o dia inteiro aí, pai? Perde venda Mas não perde o jogo, né? Cê é louco, perde o jogo Não tem como Não tem como, ó E ele trabalha perdido Tá bom Pega a previsão nesse Play 4 aqui Já vem com o joguinho esse jogo aqui? Já vem com o jogo Já vem com um jogo Já vem com um jogo Ou os três? Como que é? Uns três jogos Vem com o Good All For War O Gran Turismo E o Charging Mídia Física Tá aqui dentro? Tá Mas Mas seis joguinhos pra você baixar Com a PSN Você ficar conectado três meses E baixar Mas seis joguinhos Caralho, rapaziada Aqui FIFA Games Deixou um zuei também aí Falas, ó Se fechar um gamezinho A dosezinha de Whey Ganhar coqueteleira também Tem os joguinhos de Summit também Que eu vou levar, ó Mario Rabbits All Crash Lançamento Mario Ace Aquele GTA lá com o milhão Já foi, né? Já foi Acabou Você postou a galera Vendo pelo Caralho O GTA já vem com o milhão na conta Play 4 lançamento Simortal é antigo Rainbow Six É pra quem joga online Esse Hitman aqui É lançamento Enquanto isso Nós estávamos gravando O Mohamed fica lá Só jogando Só jogando, hein, pai Vai ficar famoso, hein, pai O preço do Nintendo Caiu o preço do Nintendo Tá quanto? Foi pra 1500 Caralho Tava 1800 Essa porra 1900 É isso aí, rapaziada Pô lá na FIFA Games aí Santa Efigênia Cadê o cartãozinho? Sempre aí Então, manda, deixa o Santa Efigênia 185 Loja 2A Loja 2A Nós chamamos o WhatsApp aí do Mohamed CQ de outro estado também Pra trocar Costar É nóis FIFA Games Santa Efigênia 185 Loja 2A Tamo junto Só encosta Travado Começou a chover, mano Tudo que minha mãe precisava, velho Tava em casa Trancado lá Olhando pro teto Desenvolvido em treinar E graças a Deus Começou a chover, mano Tempo úmido O tempo seco aqui em São Paulo, né Que essa chuva traga força Esperança E que dá o sopro Que deu o sopro No pulmão da minha véia, mano Tô treinando Treinando costas Confessar com vocês Que esses dois dias Esse final de semana Acabei comendo uma pipoca ontem Com os meninos Acabei comendo Umas besteiras Porque eu tava Eu explodi, velho Uma preparação Junto com uma Com uma preocupação dessa Eu não posso Minha cabeça Já já começam minhas aulas Já volto minha rotina Peço desculpa pra vocês Eu falhei Mas é minha mãe, cara Largaria tudo Largo tudo Se eu preciso Pra ter ela de volta Eu tenho que tá forte Pra deixar ela forte também Então é isso aí Tamo na Academia Cooper São 11h20 Tamo dando aquele treininho Pra A chuva veio, fellas A chuva veio, mano A chuva veio Pra soprar o pulmão Da minha véia, mano Vem chuva Chove, porra Olha o que eu comprei De pós-treino aqui, fellas Comprei umas esfirras Vou Chamar os meninos Pra comer E comprei pra eles também, velho Ver se eles estão com fome ali Pior que são meia-noite Será que esses porra estão acordados, velho? Meia-noite Vamos ver Assustou? Não O que vocês estão fazendo? Assistindo Assistindo o quê? Anime Anime? Que porra de anime Você tá sendo obrigado a assistir essa porra É? Você tá sendo obrigado a assistir? Porque é chato? E quem gosta? Hein? Você tá sendo obrigado, velho Os caras estão com a arma na sua cabeça Eu tô É o que é chato Tem que estar pra ver Eu tô Tô com fome não, né? Tô Eu tô Caralho, velho Todo mundo com fome Não comeram, não? Comeram Comeram o quê? Eu só comi arroz e feijão Quando? De manhã? De manhã? Não tive de tarde De tarde? Não comeu mais nada? É Porra Se tivesse aberto Eu ia comprar as esfirras pra nós Será que tem alguma coisa aberta? É Não, acho que não É isso aí Sério? Acho que eles fiz menos de novo Vamos lá em cima Comprei a esfirra pra vocês Bora Porra Comer Um papel aí Todo mundo lavando a mão Vamos lavar a mão Passa um limpo ali Pode lavar Lava a mão Pega ali, velho Vem pau aí, ó Ela é quinta Aí, velho Aqui, ó Tá cego, vai Ei, tem que cortar essa unha, viu, pai? Que dia volta suas aulas? Depois amanhã Depois amanhã já? Uhum Cortar as unhas, viu? Cortar o cabelo Tem material de escola, pai? Tem Metade Metade? O que que falta? Sei lá Só um estojo e lápis de cor Cê não tem o estojo, velho? Já falei, mano Tem um furo Tem um furo no estojo E você não comprou ainda outro por quê? Não tem dinheiro Porra, sua mãe falou que não tem, velho? Quanto custa o estojo? Sei lá Porra, amanhã Na hora que eu aguardar Eu vou ver minha mãe Depois nós vamos lavar o bebê E vamos comprar o estojo Caderno ao governo dá, hein? Dá E não dá estojo? Não Porra, velho Amanhã nós vamos comprar isso aí Mochila tem, né? Que eu dei algumas, não? Tem A minha tá ruim Tá ruim? Mas tem outras? É Tem outras Eu dei duas lá pra vocês, não dei? Não Acho que meu pai pegou a minha Pegou a sua também? Aham, tem que pegar a ideia Tem umas bolsas aí Escolhe aí, cada uma Vou pegar esse aqui As olhinhas É tudo esqueleto Já dá pra? É, dá Bora só amanhã comprar o estojo Só que agora vocês vão lavar a louça, né, pai? Ah, é sério? É óbvio Tô sozinha aqui, pai Quem é o que sabe mais lavar a louça? Tô com os pratos lá de casa Os dois aí, vamos arrumar a bagunça, né, pai? É todos pratos lá de casa É Pega a visão, galera Tô Coisa do academia, né? Comi Comemos com os meninos Tô jogando agora um Um Mario Tênis Do Switch, né? Que eu peguei lá na Lá no FIFA Games Pega a visão É, amanhã Eu vou também Tentar passar um pano aqui, velho Pega a visão como tá sujo isso aqui Agora nós temos que aprender a A virar o minho, né? Tá poeira aqui também, velho Esse tempo seco Ainda bem que começou a chover, viu Fala-se Porra, ainda bem que choveu hoje, velho Minha mãe tá É a chuva da cura Ó o ventinho aqui Deu até uma umedecida Molhou um pouco aqui Antes de finalizar o vídeo, velho Tô finalizando o vídeo Queria deixar um recado Que o nosso funcionário aí Tirou uma pequena Uma pequenas férias aí Pra se tratar Que é a minha mãe Ela que Faz as caixas Me ajuda no correio, né? Mas eu trouxe meu primo de Minas Foi Deus que me deu essa ideia Porque ele que salvou minha mãe Quando ela passou mal Ela mandou uma mensagem Eu tava em Fortaleza Meu primo tava aqui Tá morando aqui comigo Mandou uma mensagem pra ele Sobrinho Me leva no hospital Que eu não tô bem E ele saiu correndo com ela Então ele tá tomando conta do site Aí 100% Também que eu tô ajudando ele Eu e ele A gente manda vários colantes Vou descer aqui pra vocês Verem Como é que tá o estoque Eu até prolonguei A promoção das coqueteleiras Fala-se Aproveita, mano Até sexta R$ 9,90, velho Falei com meus patrocinadores Eles vão me ajudar Alguma coisa no custo aí Então tá R$ 9,90 A coqueteleira Compras Acima de algum valor Eu mando brinde Compras acima de 100 conto Vai coqueteleira Vai brinde Sempre tem o brindezão indo aí Tem os bonezinhos no site Esse aqui eu não conheço Meu site www.guru.com.br Vai com colante Colante da bruxaria Colante da bruxaria Site www.guru.com.br E tá tendo tudo lá, mano Compras acima de 200 conto Eu mando um suplemento desse aqui Eu não consigo escolher qual Mas vai um termo É caro isso aqui É uns 60 conto 50 conto Eu mando um desse Compras acima de 200 conto Pode comprar Porque eu mando um brinde Manda uma clara de ovo Manda alguma coisinha Compras acima de 200 conto, mano www.guru.com.br As coqueteleira Tá 9,90 a cada, velho Tem diversos modelos ainda cadastrados Shorts Tem as calças também, ó Essas calças super slim Tem os blusão Então, manda lá Tá na ativa Tem brinde também, mano Sempre quando a galera compra coisa Uma quantidade boa Manda brinde sem miséria Tá sobrando Tem os shorts também E é isso, galera Obrigado Valeu pela força Acompanhe lá no Insatoguro A nossa guerra Porque Vocês estão sendo muito foda Na minha vida, felas E meu canal é isso, mano Eu não vou esconder O que tá acontecendo Com a minha mãe Possivelmente aí Algumas pessoas vão me criticar Falar Pô Você Tá expondo sua mãe, mano Vocês estão vivendo Minha mãe, velho Vocês estão Vocês estão Bombeando o pulmão dela, cara Então eu não vou esconder nada Não tem essa de Oh, eu sou Igual Eu vejo muitos políticos aí Morre, eu não quero Ninguém não, mano Todo mundo aí E vamos encher a caixa postal de Deus lá Que vocês são foda, mano Não vou esconder nada de vocês Tô mandando sim pra real Vocês vão Sofrer comigo E ganhar essa guerra comigo, felas Obrigado, meus guerreiros Tão deixando a velha viva Obrigadão Tamo junto, felas É nóis Tchau 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 Tchau